Olá! Hoje é dia 12 de abril de 2015 e eu tô saindo agora pra ir pro Brasil pra fazer todos os lançamentos do meu primeiro livro. Olha que legal! Meu voo sai agora, na verdade no horário do Brasil é uma hora da tarde e eu chego no Brasil amanhã, dia 13, 7 horas da manhã. Vai começar uma jornada. E aí eu resolvi gravar esse vídeo porque eu ainda não vi o livro fisicamente. Eu sei tudo que tá escrito nele, obviamente, eu aprovei a arte e tudo mais, mas eu ainda não vi ele em mãos. Então eu pensei, puta, eu vou gravar esse vídeo mostrando a ida pra lá e chegando lá eu vou autografar alguns livros que o pessoal já comprou na loja Sweetup. E aí eu vou mostrar isso tudo pra vocês. E agora eu tô aqui num momento muito difícil porque eu preciso sair em 5 minutos e eu não consigo despedir dos cachorros. Mas vocês podem ficar bem tranquilos que eles vão ficar muito bem cuidados aqui, viu? E eu tô falando isso pra servir pra mim mesmo. Pra eu não ficar grilada de estar deixando eles. Então vamos lá, né? E aí 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 começar a editar um videozinho pra eu já deixar mais ou menos encaminhado falando em vídeo eu deixei todos os vídeos das próximas terças e quintas-feiras todos agendados, todos prontos ou seja, não tem perigo de os vídeos não saírem independente do que eu estiver fazendo se eu estiver viajando, se eu estiver fazendo lançamento vai continuar tendo vídeo da mesma maneira trabalhei pra mais de 10 mil vídeos no último mês pra que isso acontecesse então pode ficar cegada que vai ter aí e eu tava falando do livro e o que aconteceu com o livro foi que o pessoal da editora mandou um livro pra mim, uma cópia pra eu ver antes de ir pro Brasil e tudo mais só que não sei o que aconteceu, o livro se perdeu no meio do caminho, eu tô suspeitando já que o correio de lá é da rainha e tal eu tô suspeitando que a rainha gostou demais do meu livro e resolveu ficar com ele pra ela porque, ó, nada explica o livro ficou perdido no meio do caminho não tem como achar daí agora eu só vou ver ele no Brasil e será que? como é que vai ser, velho? tô ansiosa nossa, como que vai ser? será que a galera vai gostar? será que não vai? será que vai vender? será que não vai? será que vai ter gente no lançamento? será que eu vou em algum programa de TV? puta, seria massa se eu fosse em algum programa de TV fica famosa, né? vocês bem que podiam ajudar, né? tipo assim, imagina se eu fosse no De Noite o Danilo é gentil ia ser massa o que vocês acham da gente fazer uma campainha, hein? campainha? uma campanha a gente podia bem ir lá no Twitter e twittar pro Danilo e aí, palmito? leva a Tati no De Noite não? ia ser foda vocês bem que podiam fazer isso faz de conta que eu deixei a deixa aí quem quiser ajudar tá aí a deixa agora acho que eu vou trabalhar, né? porque nem só de ficar conversando com uma câmera vive a pessoa na verdade, vive totalmente ficar conversando com uma câmera mas tem outros passos pra serem feitos também então vou trabalhar e comer porque daqui a pouco já tá na hora de embarcar de novo vejo vocês no Brasil yeeey! picanha! cheguei! cheguei em Uberlândia e com isso eu completei a minha segunda parte da viagem que eu vim até São Paulo aqui de São Paulo eu saí em seis e meia correndo pra pegar um voo às oito no final das contas deu tudo certo e agora eu cheguei em Uberlândia eu tenho que fazer algumas coisas aqui inclusive assinar alguns livros e daqui eu vou pra Araxá mais uma hora e meia de carro vai dar mais de vinte e quatro horas viajando meu irmão não chegou até agora aquele lindo ia me esperar no aeroporto mas eu apareceu aqui não vou esperar ele pra eu poder ir agora são dez horas da manhã só pra avisar vocês vou esperar o cara né ó Flávio vou pra eu gravar aqui mas você pode agir naturalmente vou tirar o óculos então tô parecendo um hominho esse cabelo preso suado que canseira mas você sempre pareceu um hominho não ainda não aí finalmente chegamos aqui na agência da minha parceira meia sócia e a gente vai agora vou assinar os primeiros livros autografados que foram vendidos na loja Sweetup que pra quem não sabe é uma loja que eu vendo estampa camiseta tem camiseta docidez caneca docidez e tudo mais o endereço tá aí na descrição pra vocês verem vamos entrar então? olha a linda que tanto que lindo que lindo que lindo que lindo que lindo que lindo ai adorei olha só eu só eu só eu aqui também que massa nossa ficou muito bom ai ficou grosso não posso sem mover pra lá não posso ah 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 queоля não quebra quebra não quebra quebra ah como é quebra faça Flávio, fala aí, o que nós vamos fazer agora? Partiu casa, né? Conta pra eles aí, quantas horas, que horas são agora e desde que horas que a gente ficou embalando livro, assinando livro e caneca? Agora são 6h20 e a gente tá embalando os trens desde 2h da tarde, 1h40, sei lá. Não foi fácil, mas tá tudo no correio já, então agora que já tá tudo pronto, a gente já pode ir pra casa, porque olha, olha eu sou o estado da pessoa, 36h sem tomar banho, bora pra casa então. E agora a gente tem, ó, tá fora, venceu. Agora a gente tem a terceira parte da minha viagem, que é mais 1h30, 1h40, 2h de carro até Araxá, que é a cidade que minha família mora. Então fica assim, esse é o vídeo de terça, quinta tem vídeo novo sem o Flávio. Ah, deixei eu aí. Tchau!